Música Someone say, this life No balance Oh, I don't believe In love anymore What happened to love What happened to care What happened to the sweet memories That accompany love Hey, I am Asking why me Why do I fall victim All the time Why can't I Find someone That loves me I can beat my chest And say I found the answer No woman is Perfect, every woman Is the same No perfect Woman Hey, I can Beat my chest and say I found The answer No woman is perfect Every woman is the same No perfect woman No perfect woman Someone say, this life Is no balance Oh, I don't believe In love anymore What happened to love What happened to care What happened to the sweet memories That accompany love Hey, I am asking why me Why do I fall victim All the time Don't worry, everything is going to be fine I know Just put yourself together I am sorry I am sorry I am sorry for all the pains I have caused you I know this happened because of my stupidity I am sorry I need Now listen I don't want to hear your ugly voice Go in there, pack your loot and leave my house I will be part of your misery I am sorry I am sorry Please calm down Take it easy I have spoken Please, I will let me talk to you I am sorry I am very sorry Mama Please A child Who says that the mother will not sleep Will not sleep also You are a disgrace Stop crying, okay? It's okay Just stop this now Everything is going to be fine Trust me It's okay Please, I am sorry I am sorry Okay, let's go inside Come now, let's go inside Please, I am sorry ToИ Everything is going to be fine It's okay It's okay I am sorry No No I do I do Do you understand? I, I can't feel your pains I am so sorry It's okay Please I am sorry Stop crying Panger Panger Ah, ah, ah Someone say, this life is no balance, oh I don't believe in love anymore What happened to love, what happened to care What happened to the sweet memories that I can't be in love Hey, I am asking why me Why do I fall victim all the time Why can't I find someone that loves me I can beat my chest and say I found the answer I wouldn't say you took the best decision She must be broken wherever she is right now But if that is what settles your soul I can't judge you Every woman is perfect, every woman is the same No perfect woman Thank you You're welcome, sir Someone say, this life No balance So I don't believe in love anymore What happened to love? What happened to care? What happened to the sweet memories That I can't pay the love Hey, I am asking why me Why do I fall victim all the time Why can't I find someone that loves me I can beat my chest and see you're fabulous I'm a woman, man I'm a woman, man How could you get yourself this drink? Hey, I can beat my chest and see you're fabulous Hey, it's me, Sandro Please, let me take you in No man is perfect I'm a woman, I'm a woman You need to shower Come on, bring Por favor, deixe-me tomar você dentro. Você precisa de um salão. Você não se sente bom. Por favor, deixe-me tomar você. Você não se sente bom. Por favor, deixe-me tomar você dentro. Por favor. Você está gravando o caminho. Por favor, deixe-me tomar a medida. Wai lá, deixe-me tomar as coisas. Por favor, deixe-me tomar as coisas de bom. Também, deixa a dar Meine Bordo. I am just keeping him late at this time. I just kept the old slate. Someone say, this life is no balance Oh, I don't believe in love anymore What happened to love, what happened to care What happened to the sweet memories that accompany love Hey, I am asking why me Why do I fall victim all the time Why can't I find someone that loves me I can beat my chest and say I found the answer No woman is perfect, every woman is the same No perfect woman, hey I can beat my chest and say I found the answer No woman is perfect, every woman is the same No perfect woman, oh, hey Oh, 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 hey Oh, 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 hey Amém 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 Ela é unica, até mesmo que eu passei por um pouco de tempos. Ela não é perfeita, mas é definitivamente melhor do que eu tenha sido com ela. Ela merece uma vida melhor. 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 mas eu tenho sido blind para perceber que Deus me deu o que eu nunca houve. Eu aprecio que Deus me deu o amor que você está procurando. Sim. Deus me deu o amor e a placa. Você é o que é o que você está procurando. O que você está procurando? Marry me. Please, please stop all this, please. No, I cannot stop. You are that woman my soul yearns for. Please don't say no. Please, please. You see, the game of love is just like a fire. It keep on burning until it burn itself out. The fire of true love can never be cleansed by anybody. So even if you're shouting. It keep on burning. It can never be put something no matter what it do. My love for you is burning like a fire. That's why I say, where you are. Where you are. It's where my heart belongs. 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 If I'm to make another choice, I will choose another you. If I'm to be a queen, I won't think twice to make you my king. If I'm to describe you with only one word, I will say that you are life. If I, the love is so strong. But they don't understand, no. Allow me to be with you all my love. And that is my wish. So even if you're shouting. It keep on burning. It can never be put something no matter what it do. My love for you is burning like a fire. That's why I say, where you are. It's where my heart belongs. It's where my heart belongs. You are a hero and a gentleman. You're kind and honest. But more to that, you're the first man I've ever truly loved. And no matter what the future might bring, you will always remain one. You are everything I want. And even more. Meeting you has taught me so many things in life. One of it is, what will be, will always be. Your love is so real. If I can live on this earth for 1,000 years, then it would be with you forever. Loving you has been a very special moment in my life. Love you. From the depths of my heart, I truly love you too. No. I love you more. I adore you. Thank you for coming into my life. I'm glad you fell in love with me. You are the reason I breathed. From the first day you came into my life, I haven't stopped thinking about you. There is nothing on earth more important to me than your smile. I will forever remain yours. You are a true definition of true love. She has a long life on prosperity and just her? She wants to visit when you live together. Just a real, true love. She has a full life on prosperity. Você vê, o jogo de amor é só como a fia É sempre a fia, até a fia É sempre a fia A fia de amor, a fia de amor Não pode ser quençado por alguém Então, se você for a fia É sempre a fia É sempre a fia É sempre a fia Não importa o que você faz A fia de amor, a fia É sempre a fia É sempre a fia Diquem Waar you are It's where my heart belongs In your hands It's where my heart belongs You said I fisco Deus gostou, mas não esqueça de deixar o Chameleon Two 40 Não, não há nada Você pode me ter a fish Quanto? Não, não há nada Não há nada É melhor a água Não, não há nada Música 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 O que é o bife? Eu pego no bife, o bife não terminou. Eu vou colocar o fichinho para você. Não, 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 não. Sabe! Não, não, não. Não, 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 não. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. O único que você faz é ir lá. Tratando seu zíio para estupar e voltar à casa. Não, 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 não. 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 Você é meu irmão? É? Eu sou eu. Como você pode falar com seu irmão assim? Não você tem maneiras? Você abrir sua mão e você pode falar com seu irmão. Você tem maneiras, não sei o que eu estou fazendo. Não você tem maneiras de falar com seu irmão? Eu peguei para o meu irmão, eu peguei tudo. Eu peguei tudo para que você tenha o irmão de insultar. Eu não... Certo. Você está falando comigo? Não você tem senso? Você não sabe mais... Beleza, psicóлоis! Isso! Eu não lembro não, eu não... Niagara. Mas eu para a sua mãe não conheço, mas éituita para ir embora. Bodychando! Bodychando! Bem, não acredito. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mad man. That is all you know. That's all you know. Stupid, stupid man. That is the only thing you know. You are a disgrace to mankind. You have no life after. Look at me. I left a human being that was dirty, thinking I was in love with a human being. I didn't know I was in love with an animal. Very stupid. Very stupid. You are a ghost. Very stupid. Very stupid. You are a ghost. Look at you now. All you do is go out there. Drink. Carry your prostitute that you give 1,500 without even catering for your family. Look at the house. You have not paid your rent for two years. Soon they will come here to Vaketo. I should be doing something very important that I'm staying here to listen to your stupid nash. Yeah? Stupid what? I should be doing something very important. Stupid what? I don't even know why I'm standing here listening to your nash. Where did you have to go? Reggie, what I want you to do? You have nothing to do. Hey, hey. I'm going to win, bro. Don't go on the floor. 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 Eu vou ver você morrer! 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 Eu vou ver. O que é? O que é? Quero ver os rites Quero ver os rites Ah Minha? Vamos lá Vamos lá A видите? Etapa? Cara? Ai, não sei lá. csuante, o meu que é que... O que é que a gente usa aqui? Não sei lá. Nessa coisa é a vida Como é que a gente se espera? É que é que a gente vai me apoiar na vida. Não, 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 não. Só, 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 só Só, sim, é? Só, sim, é? Mas há muitos metros? Eu gostei de vocês. Muito obrigada. E aí, eu não vou dar uma vez. Eu não vou dar uma vez. Eu não vou dar uma vez, eu não vou dar uma vez. Ok. Não se preocupe, não se preocupe. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Ficou com a Coca-Cola. Ficou com a Coca-Cola. Ficou com a Coca-Cola. Ficou com a Coca, você não vai hoje? Não vai. Você vai depois. Não vai. Ok, não preocupe. A primeira roupa. Olha só a cor, irmão, olha só. A segunda roupa. A segunda roupa. A segunda roupa. Tome, tome. E aí, tome, tome. Tome, tome, tome. Olha, dame rosa. Com o que me pede isso? Não me pede isso. Não, não me pede isso. Não, não me pede isso. Não, não. Você fala muito pouco. Não me pede isso. Não me pede isso. Não me pede isso. Não me pede isso. O melhor é de você? O melhor é de você ? O melhor é de você? Porque esse é o melhor Beleza. Se você está vravendo iets anos, o melhor é de você. É um bom hacker! Se eu perder esse jogo, mas estou estar fazendo isso mesmo. Eu não sei se você não entender, Eu não sei, ah! Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Minha! Não, não, não vai mais. Vou pegar o teu. Não você me conhece? Mme, eu não conheço você. Essa é Sandra. Isso aqui. Isso é Sandra. Isso aqui. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Tchau! 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 O que é isso? Ai o cara, é isto? Onde está a gente? Antes de arrependeram. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não, 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 não. Sorry, 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 it's okay, it's okay, sorry, sorry, are you okay, you still have to eat a little, please, what did the doctor give to you antibiotics, you can't have it without food, alright, go ahead, that's good, eat small, hey, don't act like a baby, I will just bring my cane and flog you through, have you heard me, that was a joke, go ahead with your food, okay, it's okay, stop crying, I'm sorry about all that, just believe that God would definitely turn your life around again, you know the most painful part, I know my life can never be the same, and that is what is killing me, the scar on the skin is thicker than the original, the cap has been created, and my fear is that it can never be filled again, no, don't say that again, first of all, you need to understand your mistake, look, JK Rowling says, understanding is the first step, to acceptance, and only with acceptance, can there be recovery, just believe that God will turn your life around again, okay, baby, just, eat your food, please, eat your food, stop crying, I'll eat, I just need some time, it's okay, it's okay, my love, I think we should help Liliane and her husband rise, remember, if one door doesn't close, another one will not open, I just want you to see everything that happened as the will of God, because, we wouldn't have been privileged to be here, if what happened between you two didn't occur, you both were not meant to be together, she told me everything, she only accepted your proposal, because of, the pressure coming from her family, she has been in love with Mike, years before you met with her, and to even shock you, they had an heart, what? so, she couldn't have been separated from him, if she had gotten married to you, did you say oath? yes, please, I just want you to help her now, she needs your help right now, when I came in here as an aide, she treated me nicely, even though sometimes she could be harsh, but, I learnt a whole lot of things from her, please my love, please, if you love me, do this for me, please, please love me, very soon, you, so much, you neighbours in your love! o meu filho e eu mas eu sei que eu peguei com um desculpa eu sei que eu peguei eu peguei eu peguei pico eu sei eu sei eu sei o garl o garl eu sei eu sei eu não sei o que você é mas o que o meu irmão estava falando amaya mas você está rigorous mas você está um eu sei eu sei vamos eu tenho você eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei Você vê A bíblia diz To err is human To forgive Stefan If there is no sin To err will be forgiveness If God our minds in heaven Can forgive us our sins Then Who am I to To reject your plea I forgive you all You see I learned you've been with Mike For a very long time Even before we met And you both have a very strong bond Going on You see what God has joined together No man should put asunder I wish you all the best In life In as much as I was very hot But Just like I said I forgive you both And on that note I went to My wife and I So I decided God has blessed us So why can't we Extend that blessing To you people Today I support your union Your business Or whatever Way Or whatever means of survival With The sum of five million I learned that You people are having Accommodation problem Right Okay So I I got a three bedroom flat For Your family So you can At least leave there for now Till you figure out What to do with you It's okay It's okay It's okay Thank you Thank you It's alright Just stand Thank you It's okay It's okay It's okay It's okay It's okay It's okay Thank you Thank you Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.